E aí galera, beleza? A Mindy vai mostrar para vocês aqui umas bolsas interessantes aqui do Cherokee e o preço. São bolsas do estilo western, estilo faroeste. 75 aquela ali gente, não é o leather genuíno, como é que é couro, né? Essa daqui é uma que ela gosta, mas não é genuíno, não é couro genuíno. 50 dólares aquela ali. Essa daqui 70. E essa daqui você pode botar a sua arma ali, vai botar a sua arma ali. Esse aqui é couro legítimo, tá gente? Tanto é que o preço subiu, 140 dólares. 140. E esse? Esse daqui tá 125. E esse também é couro legítimo. É couro legítimo, sim. Couro legítimo. Gente, vamos lá, essa daqui. Vamos ver. 140, 135. 134 dólares. Deixa eu mostrar aqui de novo aqui. 134 dólares. Essa aqui 135 gente, couro legítimo também. Essa daqui é outra. Essa daqui é outra. Aqui é pra botar o gun, a arma. Diga, botar a arma. Botar a arma. Para botar a arma aqui. Botar a arma, sim. Você... Isso é 54. 55. Ok. Ok. Então, se você já tem seu porte de arma, essa é a bolsa pra você botar a sua arma lá dentro. Vamos lá. É quase 3 minutos. Ok. Ok. Eu não vou deixar isso. Então, a quantidade de preço parece que vai ser de 50 a 150. Não, mas você pode ir. 1, 2, 3. Eu só falei, mas eu não estou russando. Essa daqui. Eu não vou ver o preço. Não. Não tem preço. Mas deve estar aí na faixa... 75. Tem esse pink. Tem esse pink também. Olha lá, gente. Indian head. Indian. Cabeça de índio. Very style, sim. Very western. Mais um pouquinho aqui, sim. Você viu o preço para essa? Não. Tem um que o preço não está bem na vista. 55 é essa daqui. Então, essa deve estar o quê? 1,70, né? Very western. Very western style. Very western style. And these are all russas. What's the price? 60. 60. Ok. Então, uns 60 dólares, por aí assim, gente. Então, é isso aí. Galerada. Galerada, não. Mulher. As mulheres do canal, né? Mulheres do canal. A gente fez esse vídeo aí para vocês, tá bom? Então, eu estou dizendo que eu fiz esse vídeo para as mulheres no canal. Ok? Ok. Ok. Então, diga... Alright, pessoal. Obrigado. Oi, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Ok. Ok. Alright, galera. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui ao JC com mais um vídeo e com a Mindy para vocês ir mostrando as bolsas do Cher aqui. Bye, bye. Tchau, tchau.